MÚSICA 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 É tempo a puxar Eepa! Mais alegria! Pode ser mais alegria! Pai, com o tempo passa meu bem Com o tempo passa meu bem Com o tempo voa Mas, todo mundo está, está Por isso, eu vou ficar Até nos pôr a lua Pai, eu adoro-lhe este lugar Com a igreja de entrar A minha vida voa Mãe, somos todos um futebol E se a vida fez não o mal A sangria cura Mãe, a sangria Mãe, a sangria Mãe, a sangria Pai, eu adoro este lugar Com a igreja de entrar A minha vida voa Vem, vem agora Vem, garçom, a sangria Vem, doce e fria Vem, garçom, a sangria Vem, garçom, a sangria Para nos picar A ver o barco chá Vem, garçom, a sangria Perdina Débora, não pode saber Ai Deus, eu não acredito Obrigado Balinha